Se você não disser o que você quer Ninguém vai lhe atender Se você não souber o que quer Não vai nem poder crescer Se você não se dá A chance de tentar saber O que quer Nunca vai Nem saber Como poderia ser Não vai nem poder crescer Não vai nem poder crescer Não vai nem poder crescer Não vai poder crescer Não vai nem poder crescer Não vai nem poder crescer Não vai poder crescer Não vai poder crescer Não vai nem poder crescer